Boa noite. Hoje é terça-feira, dia 1º de outubro. Outras palavras têm a satisfação de entrevistar hoje o Felipe Coutinho, presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras e uma pessoa crucial numa das lutas mais importantes que nós desejamos, junto com muitos outros setores da sociedade brasileira, iniciar no ano que vem. Outras palavras, está empenhado desde o final de 2017 no debate sobre a necessidade de revogar as medidas principais do governo Temer e do golpe de 2016. Entre essas medidas, uma das principais é a entrega do pré-sal às grandes petroleiras estrangeiras e o desmonte da Petrobras, que vem sendo operado pelo governo do Michel Temer. Nós vamos ouvir do Felipe Coutinho, vamos debater com ele exatamente o que significa, o que tem significado a entrega do pré-sal e o desmonte da Petrobras. E vamos procurar, a partir disso, explorar caminhos para que a sociedade brasileira possa compreender em profundidade do que se trata, o que se fez nesses dois últimos anos, quais as consequências para o desenvolvimento econômico, social do país e como retroagir essas medidas que nos afetam a todos. O Felipe Coutinho é presidente de uma entidade que é sindical ou parasindical, mas que se destaca no cenário brasileiro. É uma entidade que defende os trabalhadores da Petrobras, mas que prioriza o debate com a sociedade sobre a importância da empresa e o papel que o petróleo pode jogar para o país. O Felipe Coutinho é engenheiro químico, do setor de engenharia básica da Petrobras, preside a EPET desde 2015 e é editor também de um blog muito interessante, muito atualizado sobre a questão do petróleo no Brasil, chama-se Ocupar a Petrobras. Boa noite, Felipe. Boa noite, Antônio. Nós queríamos começar pelo mais recente. Foram leiloados na sexta-feira passada quatro áreas do pré-sal brasileiro e foram compradas por empresas dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Holanda, da França e da China. Segundo cálculos da revista Carta Capital, a riqueza que pode haver nesses quatro campos ultrapassa 3 trilhões de dólares. Porém, segundo o leilão agora, o governo brasileiro recebeu 6 bilhões e poderá receber cerca de 200 bilhões ao longo dos 15 anos, quando esse petróleo for extraído. Perderia 3 trilhões de dólares, portanto, a sociedade brasileira. Você podia contextualizar para a gente essa situação, Felipe? Bom, Antônio, esse leilão, que foi a quinta rodada do leilão da partilha, pela partilha do pré-sal, esse leilão está inserido na questão da agenda das multinacionais do petróleo. As multinacionais estrangeiras do petróleo têm uma agenda para o Brasil. E essa agenda foi assumida pelo governo Temer, pelo regime Temer, desde que ele ascendeu ao poder. Um dos pontos dessa agenda é justamente a aceleração dos leilões. O governo Temer adotou uma agenda imédita com relação ao número de leilões e a quantidade de blocos ofertados nesses leilões, desde que assumiu o poder. As multinacionais do petróleo, então, tiveram a oportunidade de acessar o pré-sal, na condição, inclusive, de operadora do pré-sal, liderando os consórcios, coisa que antes também não era possível. Foi a primeira medida, uma das primeiras medidas do regime golpista foi alijar a Petrobras desse direito de ser a operadora única. Então, essa era a primeira demanda das multinacionais do petróleo, que foi atendida prontamente. E a aceleração dos leilões também fazia parte dessa agenda. Agenda que aliena o patrimônio público, um bem público, que é o petróleo, para as multinacionais, e de acordo com regras que elas mesmas exigem. Elas sendo a operadora única, com isenções fiscais também significativas, de forma que eles tenham a propriedade do petróleo, possam exportar livremente, sem nenhum tipo de restrição. Agora, eu lembro que nenhum país se desenvolveu exportando petróleo por multinacional estrangeira. E o Brasil está entrando justamente nesse ciclo. É um ciclo que o Brasil já é superavitário. E, apesar disso, continua realizando leilões numa velocidade desproporcional às suas necessidades. Justamente para poder atender as necessidades das multinacionais estrangeiras, sejam elas estatais ou privadas. Elas se apropriam do petróleo, fazem os investimentos na maneira como bem entendem, registram os seus custos, que vão descontar do petróleo partilhado com a União. Também da maneira como bem entendem, porque são operadores, e um dos critérios, uma das atribuições do operador é justamente contabilizar os seus custos de investimento e custos operacionais. E todos eles são descontados do óleo partilhado com a União. Então, eles fazem os investimentos, definem as tecnologias, acessam a nossa riqueza, exportam livremente, se apropriam de frações significativas da renda petroleira, além do próprio petróleo. Então, esse leilão faz parte, inclusive, dessa agenda e foi realizado de uma forma açodada, como todos os outros, mas com uma característica ainda mais que denuncia o seu caráter, que foi essa questão do final do governo. É um governo nos seus extertores, ainda realizando leilões de um bem público estratégico, como é o petróleo. Então, faz parte da agenda das multinacionais que foi assumida pelo governo Temer. Felipe, para a gente tentar apresentar um quadro geral para os leitores. Você dizia que esse é o quarto leilão sob o governo Temer de áreas do pré-sal, é isso? Sim. Nesse último, foram vendidas, entregues, quatro áreas. Nos outros anteriores, tinham sido entregues quantas áreas do pré-sal? Deixa eu só acessar uma planilhazinha aqui, porque no primeiro leilão que foi realizado no governo Dilma, foi leiloado o Bloco de Libra. Aí, depois, vieram o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto leilões que foram realizados pelo governo Temer, pelo regime Temer. No segundo foram três, depois mais três no terceiro, então aí já são seis. Seis. Depois mais três, então são nove. E agora mais quatro, então são... Treze. Mais um para quatorze. São treze. São treze. É, não sei. Eram nove, né? Eram nove mais quatro, são treze blocos. Então, são treze blocos que foram, assim, leiloados nessas quatro rodadas da partilha. Ou seja, houve uma enorme aceleração, porque até o Michel Temer assumir, apenas uma área tinha sido leiloada, agora mais doze áreas. Quantas áreas permanecem com a Petrobras ainda, Felipe? Bom, a Petrobras, ela tem acesso a uma acumulação, chama-se uma acumulação, que é a acumulação que é regida pelo regime da sessão onerosa. Nesse regime da sessão onerosa, a Petrobras teve acesso a esses volumes no processo de capitalização da companhia, que aconteceu em 2010. Então, na verdade, assim, o governo aumentou a sua participação, o Estado brasileiro, a União, aumentou a sua participação acionária na Petrobras e fez isso através do petróleo que ela detinha, especialmente o petróleo da sessão onerosa. Então, a Petrobras acessou esse petróleo e assumiu esse direito contratual, que é intransferível, da exploração e produção de 5 bilhões de barris nessa acumulação da sessão onerosa. Então, o mais importante do que a gente falar de número de blocos é a gente entender a dimensão dos recursos que estão em disputa. A sessão onerosa é importantíssima para o futuro do Brasil e ela hoje está sob controle da Petrobras, num contrato intransferível. O governo Temer parece que quer acabar com essa situação também, não é isso? Sim. A questão da sessão onerosa também faz parte da agenda das multinacionais do petróleo que querem se apropriar desse volume. Por quê? Porque é uma região, é uma acumulação altamente produtiva, com risco zero e com regime tributário especial. porque a legislação, a lei da partilha, permite que a União faça a sessão onerosa para a Petrobras e a Petrobras não, ela arca apenas com os royalties, não paga a participação especial. Então, é um regime tributário diferenciado, favorável à Petrobras, que a legislação permite, justamente por entender que a Petrobras é uma empresa estatal brasileira e cumpre um papel de garantir a segurança energética brasileira, cumpre um papel de desenvolver a indústria nacional, promover o investimento no Brasil. Então, por conta dessas características especiais da Petrobras, a legislação permite que haja essa relação com a Petrobras hoje. Acontece que, na agenda das multinacionais do petróleo, está que eles querem se apropriar desse volume nas mesmas condições que a Petrobras, alterando a lei. E essa alteração da legislação, foi proposta pelo deputado da Bahia, DEM da Bahia, que é o José Carlos Aleluia, e foi aprovada em regime de urgência. Quer dizer, o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, que é também do DEM aqui do Rio, ele colocou esse projeto, a tramitação desse projeto em urgência, em plena Copa do Mundo. Quer dizer, um projeto que é colocado em urgência é aquele que tem que ter uma explicação para isso. quer dizer, essa forma de tramitação de projetos na Câmara, ela foi criada justamente para atender momentos extremamente críticos do país. Por exemplo, uma catástrofe ambiental, ou uma situação até de iminência de guerra, ou um surto de alguma doença infecciosa. Então, nessas condições especiais, a Câmara, ela tem esse mecanismo de tramitar os projetos em urgência sem debater nenhuma das comissões. Eles usaram esse artifício da tramitação em urgência em plena Copa do Mundo e aprovaram o projeto na Câmara dos Deputados que permite que desse volume da sessão onerosa sejam privatizados até 70%. Então, até 70% dos 5 bilhões de barris a Petrobras poderia privatizar. Alterando a condição atual que é um contrato intransferível numa condição especial, como eu já disse, que é uma condição de menor tributação porque não se paga com a participação especial. Ou seja, desculpa. E o que é também assim, digno de nota é que a imprensa divulgou à época que o presidente da Petrobras, o Ivan Monteiro, esteve em Brasília defendendo o projeto como se ele fosse um projeto positivo para a Petrobras. Então, aconteceu isso em plena Copa do Mundo, foi aprovado na Câmara, foi para o Senado e está tramitando no Senado. A sociedade, os diversos setores da sociedade organizada, incluindo a E-PET, nós nos mobilizamos justamente para tentar colocar essa questão na ordem do dia para que os senadores tivessem consciência de que esse projeto não poderia prosperar no Senado na mesma velocidade com que prosperou na Câmara. Mas ele ainda está lá e é o risco que esse projeto seja colocado em votação em regime de urgência agora no período pós-eleitoral. Ou seja, é super importante essa entrevista porque a gente está desenhando para os leitores de outras palavras o cenário que mudou no governo Temer. Então, pelo que você está falando, houve uma aceleração muito forte na entrega, na venda de blocos do pré-sal, de áreas do pré-sal para empresas estrangeiras. há uma tentativa do governo que já passou na Câmara e está no Senado de fazer reverter inclusive a entrega de outras áreas para a Petrobras que as descobriu e que tem esse papel que você estava explicando para o desenvolvimento nacional. Mas há também a lei 13365 ao que me consta que modificou um pouco também do governo Temer a forma de entrega dessas áreas, não é isso? É, você tem nessa legislação, quer dizer, você tem iniciativas do governo e em paralelo com as iniciativas do governo de privatização, de alienação, você tem iniciativas que visam a legalizar, a fazer com que esses processos se tornem menos sensíveis a questionamento judicial. Então, ao mesmo tempo que se promove a transferência dos direitos de se produzir, os direitos de se produzir petróleo e também ao mesmo tempo que se transfere controles acionários de empresas subsidiárias, por exemplo, da Petrobras, ao mesmo tempo que você tem essas iniciativas, você tem iniciativas de decretos, projetos de lei, etc., visando legalizar esses processos de privatização e alienação do patrimônio público, justamente para que eles sejam mais robustos e não possam ser questionados na justiça, mas acontece isso tudo em paralelo. Então, esse próprio projeto também do José Carlos Aleluia que diz respeito à privatização de até 70% da seção onerosa, ele também permite que a Petrobras faça a contratação como se fosse uma empresa privada sem licitação em todos os consórcios em que ela tenha parceiros privados, que são praticamente todos, praticamente todos os consórcios. Uma grande parte dos consórcios da Petrobras tem parceiros privados, então, esse projeto de lei permitiria que a Petrobras fosse, operasse como se fosse uma empresa privada sem a questão da competição, a questão da transparência, sem a questão, todas as questões que regem a contratação de serviços e bens por uma empresa estatal hoje, né? Então, daria uma liberdade, uma arbitrariedade muito grande na escolha desses vencedores desses contratos de prestação de serviços ou de fornecimento de bens, né? Ou seja, a Petrobras, que é considerada líder na exploração de petróleo em águas profundas e ultra-profundas, ela, ao invés de utilizar a tecnologia que ela desenvolveu, ela transferiria essa faculdade de explorar e, portanto, de determinar o ritmo de exploração, de extração do petróleo para empresas estrangeiras contratadas por ela, é isso? Não, não seria bem isso. quando esse problema que você coloca, ele acontece mais quando a Petrobras não é operadora. Sim. Quando ela é operadora, ela dita, ela dita realmente o ritmo dos investimentos, ela seleciona as tecnologias, ela pode selecionar os fornecedores. Acontece que esse projeto, ele dá uma liberdade muito grande de você convidar os fornecedores sem que você tenha um processo solicitatório. então, para uma empresa pública, isso aumenta muito o risco e direcionamento dos contratos. Então, é uma questão da gestão de uma estatal, de uma estatal como se fosse uma empresa privada dando total liberdade aos seus executivos na contratação. Mas, realmente, nesse caso, ela sendo operadora, não estaria em risco esses pontos que você coloca. Esses pontos que você coloca da velocidade da exploração e produção predatória quando você produz muito rápido e você maximiza o resultado no curto prazo e compromete o resultado de mais largo prazo, médio ou longo prazo, reduzindo o fator de recuperação, por exemplo, obtendo menos petróleo do que você poderia de uma determinada acumulação. Tudo isso acontece, pode acontecer quando o operador é uma empresa, uma companhia privada multinacional. Então, eles vão ditar o ritmo dessa produção de acordo com seus interesses e suas metas. Se as suas metas são de curto prazo, como via de regra são, porque são empresas controladas pelo sistema financeiro. O sistema financeiro tem uma visão de curtíssimo prazo, não tem uma gestão industrial, então tem uma gestão de curtíssimo prazo. Então, via de regra pode se esperar que isso tenda a trazer a questão, o risco, muito acentuado, da exploração e produção predatória das reservas brasileiras. Felipe, e é isso que acontece em todos esses leilões que foram realizados depois da aprovação da lei 13365, não é isso? A Petrobras perdeu essa condição de exploradora obrigatória dos campos? Sim, ela tinha o direito, o direito de ser operadora única, esse termo operador único diz muito pouco do que realmente significa você ser operador único, porque ele reduz a questão da operação, na verdade é muito mais amplo do que isso, passa por todas essas decisões de investimento, na verdade a destinação da renda petroleira, porque boa parte da renda petroleira é destinada através de dois investimentos, das políticas de investimento, e é o operador que define a política de investimento, é o operador que se apropria do aprendizado tecnológico, da aplicação das tecnologias e encontra os problemas, busca as soluções, então isso é uma condição necessária para que a Petrobras continue na vanguarda, então quando a Petrobras, o governo, o regime Temer tirou a Petrobras essa condição de operadora única, ele colocou na lei que ela tem apenas a preferência, então ela tem a preferência, então se ela não se coloca se posicionando a favor da preferência, então fica livre para que outras empresas operem, isso vem acontecendo nesse leilão, em diversos blocos no pré-sal foram leiloados para consórcios com operadores multinacionais estrangeiros. Agora, além de autorizar essas empresas estrangeiras a serem operadoras no lugar da Petrobras, o governo as livrou da obrigação de contratar o chamado conteúdo nacional, fornecedores brasileiros, é isso? Exatamente, exatamente. Mais um ponto da agenda da remuncia nacional do petróleo, justamente para maximizar os seus lucros, maximizar a apropriação da renda petroleira, é você desobrigá-las a ter uma política de investimento no Brasil, então, praticamente você acabou com a política de conteúdo nacional, e elas podem contratar os seus fornecedores nos seus países de sede, de origem, uma posição, aliás, muito típica de empresas estatais, por exemplo, as empresas estatais norueguesas, chinesas, etc., têm como prática a maximização da contratação de bens e serviços em seus países, justamente porque elas são empresas estatais que têm como objetivo o desenvolvimento industrial nacional dos seus países, né? Então, você, com essa desobrigação, com você praticamente encerrando os compromissos de conteúdo local na contratação de bens e serviços, você possibilitou que essas empresas, no caso das estatais, contratassem nos seus países, transferindo renda petroleira, conhecimento, emprego de alta qualidade, etc., e para as empresas multinacionais que são controladas pelo sistema financeiro, permitiu justamente que elas maximizassem seus lucros, contratando aonde bem entendessem e aonde os custos fossem mais baixos, de acordo com seus fornecedores aí globais, né? Ou seja, é uma política de terra arrasada mesmo. Antes da gente entrar, que acho que é a parte final dessa entrevista em como reverter essas medidas, Felipe, eu queria que você nos contasse um pouquinho, já não no pré-sal, mas quais são as políticas do governo, do regime, como você prefere chamar, do regime Temer em relação ao desmonte da Petrobras? Bom, então, a primeira coisa que se fez foi construir um mito, que foi o mito da Petrobras quebrada, né? Então, você construiu o mito da Petrobras quebrada, isso, os números da Petrobras, eles demonstram que a Petrobras nunca esteve próxima da falência, nunca houve nenhuma necessidade de recursos da União para a manutenção dos seus compromissos, a Petrobras sempre teve caixa entre 14 e 25 bilhões de dólares em caixa. Então, uma empresa que tem de 20 bilhões de dólares em caixa, o índice de liquidez corrente de 1,5 durante todos esses anos, ou seja, demonstrando sua capacidade de honrar compromissos no curto prazo, a geração operacional de caixa da Petrobras também sempre algo da ordem de 25, 30, 31 bilhões de dólares por ano. Então, os números da Petrobras, os números da Petrobras como indústria sempre foram robustos. Na verdade, você teve uma crise ali em 2014 que está relacionada à questão da Lava Jato e à relação com a auditoria, a auditoria, empresa de consultoria de item independente, que é estrangeira e que se recusava a assinar o balanço da Petrobras. Então, foi um problema conjuntural que você teve o atraso dessa apresentação do balanço auditado, que foi o balanço do terceiro trimestre de 2014, e por conta do atraso desse balanço, você teve uma crise conjuntural, mas que não tinha nada a ver com a situação econômica, financeira e a capacidade de geração de riqueza da Petrobras. A partir do momento que a Petrobras encontrou as condições para que fosse feito essa apresentação do balanço auditado, a Petrobras sempre teve acesso a recursos de terceiros no mercado financeiro muito acima do que a Petrobras ia captar. Então, por exemplo, a Petrobras durante todo esse período, quando ia captar 2 bilhões de dólares, se ofereciam 6, 8 bilhões de dólares. Quando ia captar 5, se ofereciam 15. Então, a Petrobras sempre teve uma condição operacional sadia, mas se criou esse mito. Em cima desse mito, se justificou a adoção da agenda multinacional do petróleo pelo governo. Esse governo começou a justificar a privatização dos ativos da Petrobras. Então, no planejamento estratégico da Petrobras, se previu que entre 2015 e 2018 fossem privatizados 35 bilhões de dólares em ativos da Petrobras. Que tipos de ativos são esses? São ativos industriais e ativos de direitos sobre campos de petróleo. Alienação de campos de petróleo em produção, alienação de ativos industriais na área de petroquímica, na área de biocombustíveis, na área de fertilizantes. As próprias refinarias também entraram nessa lista de ativos colocados à venda. Sobre essas privatizações, houve muita resistência da sociedade, houve muitas ações na justiça questionando a forma como se fazia, porque a forma como se fazia era uma forma considerada por muitos ilegal e por muitos liminares na justiça, também concordando que a forma como vinha sendo feita era legal. Também malha de gasodutos, que são investimentos vultuosos durante muitos anos que a Petrobras fez, alienou a malha de gasodutos do Sudeste, a NTS, uma condição péssima para a Petrobras, aliás, esse é um dos primeiros ativos que tem que ser revogada essa privatização, tem que estar no topo da lista entre os ativos cuja alienação tem que ser revogada, então são esses diversos ativos, mas houve resistência e diante dessa resistência essa meta de privatização de até 35 bilhões de dólares não foi alcançada, porque houve a liminar do Lewandowski, do ministro do STF, o Lewandowski justamente colocando que questionando a questão da alienação de subsidiárias com controle que deveria passar pelo crivo do Congresso Nacional, então ele concedeu uma liminar, na verdade freou a privatização de quatro refinarias da Petrobras das regiões Nordeste e Sul, então foi muito importante, e bom, a Petrobras reduziu os investimentos de forma significativa porque ela adotou uma meta absurda no seu plano de negócios, que é a meta da questão da alavancagem, relação da dívida líquida com a geração de caixa, então estabeleceu esse indicador como estratégico de uma forma arbitrária, porque não tem nenhum motivo para uma empresa como a Petrobras, que tem potencial de crescer, adotar um indicador desse tipo como estratégico. Boa noite, nós tivemos uma breve interrupção por problemas técnicos na entrevista com Felipe Coutinho, presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras, que está fazendo um balanço da política de entrega do pré-sal brasileiro para as petroleiras estrangeiras e de desmonte da Petrobras sob o governo que ele prefere chamar de o regime Temer. Felipe, quando a nossa conversa interrompeu, você tinha contado a campanha que a mídia apoiando o governo Temer fez para dizer que a Petrobras estava quebrada, falseando a realidade e você estava contando a desmobilização de ativos que houve em seguida. Desculpe a interrupção, por favor, continua. Exato, então foi criado justamente, foi construída a ignorância sobre a Petrobras, que aliás não é um fenômeno novo, a construção da ignorância sobre a Petrobras é algo que vem desde antes da sua criação, mas nesse caso agora foi o caso mais recente dessa construção da ignorância, se construiu o mito da Petrobras quebrada, como se os fatos revelados pela Operação Lava Jato de corrupção na Petrobras tivessem sido tão graves a ponto de colocar em risco a própria solvência da companhia. Isso, evidente, que foi falácia, foram falácias, argumentos falaciosos, mentirosos, né, e nós temos feito um trabalho de revelar toda essa mentira sobre a Petrobras, porque esse foi o mito fundador. O mito da Petrobras quebrada foi um mito fundador que permitiu justificar a privatização dos ativos da Petrobras, 35 bilhões se pretendeu privatizar de 2015 a 2018, também se pretendeu retirar a Petrobras da condição de operadora única, liderança na operação do pré-sal, também sob justificativa de que a Petrobras não teria condições de arcar com os investimentos, né, e defendendo que a entrada das multinacionais tem essa condição privilegiada que elas obtiveram impondo a sua agenda ao Brasil. Exato, então em cima desse mito fundador, se construiu a ignorância sobre a Petrobras e se justificou a retirada da Petrobras como operadora única no pré-sal e a adoção de todas as medidas entreguistas que estão na agenda das multinacionais do petróleo a aceleração dos leilões privatização de 35 bilhões em ativos da Petrobras que foi planejado entre 15 e 18 não foi realizado sob a justificativa de que a privatização desses ativos seria necessário necessária para a redução da alavancagem alavancagem é a relação da dívida com a geração de caixa se colocou como prioridade essa questão da redução da dívida e se vinculou essa necessidade da privatização dos ativos para que se reduza a dívida isso é falso na verdade esse prazo que se decidiu reduzir a dívida a alavancagem foi um prazo arbitrário essa dívida é facilmente administrável pela Petrobras porque ela tem perspectiva de crescimento então a questão da dívida não é se ela é grande ou pequena é se ela é administrável ou não quando uma empresa tem uma dívida que é compatível com a sua geração de caixa e essa dívida da Petrobras ela foi contraída para aumentar a produção e consequentemente aumentar a geração de caixa nessa situação você consegue administrar o seu endividamento porque você tem perspectiva de crescimento diferente das multinacionais do petróleo que vem reduzindo a sua produção e a sua reserva quer dizer recompondo as suas reservas numa velocidade menor do que elas são esgotadas então essas empresas sim as multinacionais privadas do petróleo elas tem muito mais dificuldade de fazer administração das suas dívidas porque não tem perspectiva de crescimento a Petrobras tem perspectiva de crescimento portanto nesse sentido tem total condição de fazer administração da sua dívida e nunca faltaram recursos quando a Petrobras precisou captar recursos de terceiros no mercado financeiro então na verdade é uma justificativa falsa essa meta de redução do endividamento não é adequada para esse momento porque justamente o momento em que a Petrobras ia tendo seus investimentos amadurecendo porque na indústria do petróleo tem uma característica os investimentos demoram de 8 a 10 anos para se amadurecer então você faz o investimento 10 anos atrás para começar a gerar a receita 10 anos depois e durante esse período você precisa administrar o seu endividamento a Petrobras fez investimentos com recursos próprios e também com recursos de terceiros entre 2009 e 2014 a Petrobras investiu mais de 250 bilhões de dólares uma média da ordem de 40 a 45 bilhões de dólares por ano e esses investimentos amadureceram estão amadurecendo agora 10 anos depois então 2009 a 2014 o amadurecimento desses investimentos é 2019 a 2024 é quando justamente se espera que eles gerem frutos então por conta dessa situação qual era a melhor opção para a Petrobras não reduzir antecipadamente seu endividamento mas administrar essa dívida reduzir essa dívida na medida em que os investimentos amadurecessem isso começa a acontecer agora então a prioridade do regime Temer e das administrações da Petrobras durante esse período foram redução da dívida e pagamento de dividendos para os acionistas quais são as quais deveriam ser os objetivos da Petrobras do ponto de vista de quem pretende que a Petrobras sirva ao interesse da maioria dos brasileiros a Petrobras deveria manter seus investimentos abastecer o mercado brasileiro aos menores custos possíveis e administrar sua dívida de uma forma razoável para uma empresa que tem esses objetivos e tem potencial de crescimento então a Petrobras deveria exercer o seu potencial desenvolver o seu potencial de crescimento fazendo investimentos ao mesmo tempo abastecendo o mercado brasileiro com combustíveis aos preços mais baixos possíveis quando a gente fala possível são os investimentos são a venda dos seus produtos com preços que remunerem os seus investimentos possibilitem a gestão responsável da sua dívida ao contrário de priorizar pagamento de dividendo e redução do endividamento jogando um investimento para níveis muito baixos da ordem de 15 ou 13 bilhões de dólares por ano para uma empresa que já teve investimentos de 45 então essa basicamente foram as decisões que foram sendo tomadas e a Petrobras assumindo uma relação carnal com as multinacionais estrangeiras fazendo parcerias estratégicas escolhendo arbitrariamente os ativos a serem privatizados sem necessidade ativos altamente rentáveis como é o caso da Malha de Gasodutos do Sudeste como é o caso da acumulação de Carcará então foi essa a dinâmica justamente desses dois últimos anos desde 2016 até hoje é preciso reverter então esse processo revisar o plano estratégico da Petrobras priorizar de você da gente concluir eu acho que você desenhou com uma clareza enorme o processo que nós vivemos sob o regime Temer aceleração intensa das entregas do petróleo tentativa ainda em curso passou na Câmara está no Senado Federal de permitir que a Petrobras transfira 70% do estoque que ela já tem de reservas do pré-sal para explorar possibilidade de fazer essas concessões em regime diferente sem que a Petrobras por exemplo com a Petrobras perdendo a condição de operadora principal operadora única dos campos do petróleo e desmonte da empresa manietando o seu plano de investimentos e orientando-a para fazer parcerias com transnacionais petroleiras que são lesivas à Petrobras diante desse enorme conjunto de medidas contra de entrega do pré-sal e de desmonte da Petrobras como é que a gente poderia enxergar a reversão dessas medidas num futuro governo Fernando ou Felipe quais seriam as medidas para reverter o que foi feito e para recuperar o pré-sal e a capacidade de ação da Petrobras bom com relação aos leilões aos leilões que foram realizados nesse período aos contratos que foram firmados a privatização de ativos que são estratégicos e rentáveis a gente deve ter um entendimento de que um regime que foi originado num golpe esse regime não tem autoridade para firmar contratos e dizer que esses contratos são um ato jurídico perfeito esses contratos são questionáveis assim que um governo que seja um governo que seja soberano ou que tem um nível de soberania um grau de soberania maior do que esse que foi um governo vassalo servo dos interesses internacionais sobre o Brasil um governo que tenha legitimidade das urnas ele deve questionar justamente a legitimidade desses contratos esses contratos precisam ser revistos esses contratos precisam ser extintos e deve-se estudar a melhor maneira jurídica de fazê-lo inclusive conversando com essas empresas essas empresas muitas delas tem uma relação de longo prazo no Brasil e pretendem continuar investindo no Brasil para o futuro até porque aqui estão as melhores reservas de petróleo dos últimos 40 anos descobertas no mundo então todas as empresas tem interesse em continuar no Brasil muitas delas já estavam no Brasil antes do regime tenha então diante dessa constatação que esses contratos não são atos jurídicos perfeitos foram lesivos ao interesse nacional eles devem ser revistos considerados nulos essas empresas evidentemente que deve ser feito um balanço uma auditoria e quando for o caso elas sejam ressarcidas com seus com seus gastos né elas são receptadoras de mercadoria roubada elas são receptadoras de mercadoria roubada e devem ser tratadas dessa forma mas mantendo a perspectiva que que elas tendo interesse em continuar no Brasil que continuem no Brasil sob novas condições acho que seria essa basicamente a forma de lidar com a reversão dessas medidas evidente que existe uma hierarquia hierarquia de do com lesivo foram cada uma dessas medidas então deve ser deve ser hierarquizado priorizado a reversão é mais rápido possível de todas as medidas é entreguistas desse regime e vamos estabelecer novas condições novas relações entre países soberanos no caso da Petrobras empresa estatal outras empresas estatais e outros países também soberanos vamos estabelecer relações de interesse mútuo vamos reestabelecer a Petrobras na liderança desse processo vamos reestabelecer a velocidade com que se produz o petróleo no Brasil limitar a exportação de petróleo cru é essencial que o Brasil não se torne um exportador de volumes significativos de petróleo cru em troca de papel pintado em troca de dólar porque isso não vai desenvolver o Brasil o que vai desenvolver o Brasil é justamente a agregação de valor ao petróleo a construção de um parque industrial complexo diverso com setor de serviços de engenharia de tecnologia podendo prestar serviços e atender as demandas desse parque industrial brasileiro aumentando o consumo de energia per capita do Brasil que hoje é muito baixo consumo per capita de energia primária do Brasil é próximo ao do Paraguai precisaríamos se multiplicar por quatro para chegar ao nível da Noruega por seis para chegar ao nível do consumo per capita americano existe correlação entre o consumo de energia per capita e desenvolvimento humano portanto não é razoável imaginar que o Brasil possa ser um país de 210 milhões de pessoas com desenvolvimento humano com esse consumo de energia que a gente tem hoje no Brasil então é preciso aumentar muito o consumo de energia então eu sempre coloco também o seguinte o pressão é muito grande abre enormes possibilidades para o Brasil mas as necessidades não atendidas da maioria da população brasileira são ainda maiores do que o pressão portanto é preciso ter muito muita parcimônia muita responsabilidade na produção desse bem público que é o petróleo brasileiro para que ele seja colocado em benefício da maioria da população e esse benefício da maioria da população se dá no consumo do petróleo na agregação de valor ao petróleo e nunca pela exportação entrando em mais um ciclo do tipo colonial uma última pergunta Felipe Coutinho a Petrobras teve inúmeros problemas desde o momento em que ela colocou suas ações na Bolsa de Nova York a pretexto de se capitalizar isso deu às autoridades norte-americanas um enorme poder de interferência sobre empresas de aplicar multas de propor sanções de ameaçar com medidas ainda mais duras num cenário internacional em que há tantos capitais sobrantes e que poderiam estar investidos aqui diretamente vale a pena manter essa relação com a Bolsa de Nova York de forma nenhuma inclusive está lá entre as medidas que a gente propõe no nosso programa setorial o programa setorial para o petróleo e para a energia da EPET uma das dez medidas que nós propomos é a recompra das ações da Petrobras em Nova York porque nós consideramos que essa perda de soberania quando a gente se submete à legislação dos Estados Unidos a interpretação de juízes americanos a interpretação também julgamento de juros populares nos Estados Unidos a iniciativas do Ministério Público americano do Departamento de Justiça dos Estados Unidos interpretando a lei de acordo com seus interesses quando tudo isso ocorre submetendo a Petrobras que é uma empresa estatal brasileira a essas interpretações normatizações legislações tudo isso limita de uma forma muito grave a o uso da Petrobras quer dizer o serviço que a Petrobras pode exercer no sentido do desenvolvimento nacional você tem a questão da corrupção que pode ser tratada como um instrumento pode ser o combate à corrupção pode ser instrumentalizado para fins geopolíticos interesses norte-americanos podem ser defendidos de empresas americanas corporações norte-americanas podem ser defendidos por conta da instrumentalização do combate à corrupção assim como é a instrumentalização da defesa pela democracia pela liberdade a instrumentalização do combate ao terrorismo todos esses fatores todas essas iniciativas que são tomadas pelo agente do Estado americano ao redor do mundo são ocorrem muitas e muitas vezes são instrumentalizados para garantir que o interesse dos Estados Unidos das corporações norte-americanas sejam impostos ao redor do mundo então no caso do Brasil manter o Brasil como uma colônia exclusiva dos Estados Unidos fornecendo matéria-prima barata aos menores custos possíveis uma população a maior parte dela excluída do próprio mercado de consumo e das condições de acesso a uma vida digna um país que tem que ser restrito a 20 milhões de pessoas que são justamente essas pessoas que podem ser consideradas com nível de cidadania mínimo e a maioria da população sendo marginalizada enquanto os nossos recursos são pilhados e mais e mais e mais ciclos do tipo colonial então essa essa situação de submissão de um país colonialmente explorado exclusivamente explorado cada vez mais pelos Estados Unidos essa situação precisa ser revista e para isso tem que tem que recomprar tem que recomprar as ações muito obrigado Felipe falei nós ouvimos aqui a longa explanação riquíssima do Felipe Coutinho presidente da associação dos engenheiros da Petrobras que detalhou o conjunto de ações do governo Temer de entrega do pré-sal brasileiro de desmonte da Petrobras e começou uma discussão estratégica sobre as medidas para reverter essas políticas adotadas depois do golpe de 2016 muito obrigado Felipe Coutinho boa noite tchau